Estou aqui já com o professor Eduardo Timbó, professor de língua inglesa. Como é que foi essa prova hoje, professor? Primeiro se apresente, né? Fala aí com o pessoal. Beleza, e aí, galera? Tudo bem? Aqui é o professor Eduardo, professor de inglês. Então, vamos lá. Vamos falar... Vamos diretamente para a nossa prova de hoje. Não foi uma das provas mais complicadas, mais difíceis de inglês, não. Ela conseguiu equilibrar ali realmente duas, três questões com um pouco mais de facilidade. E realmente algumas duas ali que apresentaram um grau de dificuldade um pouco maior. Nem tanto na questão gramatical ou mesmo na questão específica do inglês. Mas muito mesmo na questão de reflexão antes de você escolher a resposta certa. Questões de interpretação bem tranquila, mas na hora da escolha, da alternativa, realmente ter cuidado ali. Porque sempre ficam duas, né? Então, elas sempre deram duas alternativas ali próximas. Então, umas duas onde a gente viu um pouco mais de complexidade, mas no geral mesmo da prova, bem tranquila, né? Para quem estava com tudo em cima, que assistiu as aulas direitinho, acompanhou. Tirou de letra. Que bom, que bom. Espero que você que esteja assistindo aí, a gente também tenha tirado de letra. Agora o professor Eduardo vai lá para a nossa lousa, né? Para resolver a questão, né? Vamos ver se... Pode ir, professor. Vamos lá. Fica à vontade. Vamos embora. Enquanto isso, manda aí. Como é que foi? Como é que você foi hoje na prova de inglês, né? Na inglesa. Tirou de letra, como a gente falou aqui? Ou... Deu uma chutadinha? Conta aí para a gente. A gente quer saber, né? É importante essa interação entre a gente também. Então, manda seu comentário aí. Fala de onde é que você está falando, né? Como o Deia falou ali, a gente tem... Telaespectadores e telespectadoras de todo o Brasil. Então, a gente quer saber de onde vocês estão falando também, tá? Se você não tiver baixado ainda o nosso gabarito extra-oficial, está aí o QR Code na tela, tá? Só aponta a tua câmera aí para você saber mais ou menos aí, ter uma ideia de como é que foi teu desempenho. Agora, o professor Eduardo já está lá com a Deia no nosso segundo espaço. E é com vocês. Thank you, Carla. Galera, olha, eu estou com professora de inglês, então eu vou tentar only in English. Hi, teacher. Gostei, hi, how are you? I'm fine, thanks. E ok? E o great, muito bom o inglês, galera. Nice. Great, amazing. Galera, não estou aqui para falar assim em inglês, né? Porque, pelo amor de Deus, o professor está aqui do meu lado, imagina. Ele está pensando, meu Deus do céu, essa menina não sabe nada de inglês, a pobre, coitada. Mas, galera, a gente está aqui para resolver a questão, não é isso? Isso. A questão que o professor vai resolver, ó, eu vou pegar aqui. E como é que é? Como é que ela vê a questão em cada prova, né? É importante falar isso. O professor está com a prova rosa, né? Pronto, estamos aqui com a prova rosa, né? Ela é a questão 3 aí, não é isso? Exato. Show. Questão 3 na prova rosa. Na prova branca é a 1. Na prova amarela também é a questão 1, a primeira questão. E na prova azul é a questão 3 também, galera. Então, mandem suas dúvidas para o professor resolver aqui a questão. Mas se você tiver mais alguma dúvida, você pode mudar para a gente. Que se rolar uma dúvida de outra questão, o professor também comenta um pouquinho, né, professor? Perfeito. Sem problemas. Então é isso, galera. Professor, estou aqui do seu ladinho, qualquer coisa é só chamar. Show de bola. Galera, então vamos lá. Seguinte, ó. Presta atenção. Vamos resolver aqui a questão 3. Vamos dar uma olhada na questão 3. Essa é a chamada Becoming. Tem esse textinho aí. Por que eu escolhi ela? Primeiro vamos para esse detalhe. Eu escolhi essa questão porque é uma das duas que eu falei, que talvez ela fosse um pouco mais tricky, né? Como a gente fala, um pouquinho mais ali, poderia te enganar, trazer alguma casca de banana, como de fato eu trouxe. Então vamos dar uma olhadinha no texto primeiro. Então a gente tem um texto aí falando sobre a questão dos pronomes, né? Femininos, especificamente, como eram usados. E aí ele foca numa palavra específica. Quem acompanha as nossas aulas sabe que quando o comando, ele já direciona, olha, eu quero essa palavra, esse termo, essa frase, você vai usar aquele método que a gente já falou sobre ele, certo? De leitura rápida. Então você vai direto na palavra primeiro, depois você vai localizar o contexto. Então eu vou ler para você rapidinho aqui o comando, olha só. A crítica do livro de memórias da Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, aborda a história das relações humanas na cidade natal da autora. Nesse contexto, o uso do vocábulo unthinkable ressalta que, olha as alternativas, vamos dar uma olhada, ó. Então, olha só, você vai precisar ler o texto todo, evidentemente, para ter uma noção clara, mas aqui ele foi muito específico, então ele já veio a metade da questão para você, unthinkable. Temos aí uma palavrinha, juntando o quê? A gente tem a parte inicial da palavra, certo? É a parte final que vai juntando, são partículas que se juntam à palavra think. Então temos o prefixo e o sufixo. Então vai criar a palavra unthinkable. Tradução literal, ô professor Eduardo, literal, assim, no limpo e seco, você pegar o dicionário, vai aparecer para você, se bem que ela não vai aparecer assim, porque tem o prefixo e o sufixo. Mas se você jogar essa palavra em um tradutor online, enfim, ele vai te dar a tradução primeira de impensável. Aí você, ah, beleza, show de bola. Vou aqui na alternativa B, ele fala impensável, é a palavra que eu estou procurando, vou marcar. Calma, cuidado, calma. Nem tudo que reluz é ouro. E nessa questão aqui, você tem que ter esse cuidado. Então a gente já sabe que a palavra unthinkable quer dizer impensável. Vamos reler agora um pouquinho mais de calma, olha só. A ascensão social era improvável, é justamente isso que o texto fala para a gente. Por isso, esse é o gabarito da questão, tá? É a alternativa A. Ele diz que nessa época, aqui no contexto que ele falava, pessoas como a Michelle Obama, mulher negra naquela época, era muito difícil que elas conseguissem passar de camadas e extratos sociais. Então é justamente sobre isso que o texto fala, o gabarito, então, é a alternativa A. Agora vamos para B, só para você entender onde está aí a questão da coisa. Olha, a mudança de nome era impensável. Beleza, a palavra unthinkable, impensável, tranquilo. Mas a mudança de nome não tem nada a ver. Ele pegou aqui uma outra informação e misturou com uma segunda. O que era impensável, como a gente já ressaltou, era a mudança de extrato social e não a mudança de nome. Só para a gente, então, terminar, olha só. Alternativa C, a origem do indivíduo era irrelevante. Não é isso que o texto nos fala, certo? Ao contrário, que a origem do indivíduo era extremamente relevante na forma, afetando diretamente a forma como ele era chamado, como ela era chamada. Inclusive, a situação que o texto traz é justamente o uso do pronome mês, que é usado para mulheres, e meses usado também para mulheres, no caso, solteira e casada. E esses pronomes não eram usados com mulheres negras. É isso que o texto fala. Não eram usadas justamente porque não se viam elas nessa condição, que mereciam receber esse pronome. Então, a gente está falando de um contexto onde o racismo é muito premente, é muito forte. e é claro que, evidentemente, vamos dizer assim, um respeito muito baixo pela figura feminina, certo? Então, o texto fala sobre isso. Ele traz a questão da biografia da Michelle Obama para levantar, suscitar essas questões. Então, a origem dos indivíduos era relevante, sim. Alternativa D. O trabalho feminino era inimaginável. É muito, totalmente nada a ver. É o contrário. Um texto, inclusive, a gente tem aqui na quarta linha, de baixo para cima, ele falando exatamente que o trabalho feminino era extremamente utilizado. Quando não se tinha uma função específica, arrumava-se uma função e era a si mesmo. Alternativa E. O comportamento parental era irresponsável. A gente não vê esse tratamento aqui no texto. Tem até esse caso bem interessante de um pai, na verdade, de um casal, que para quebrar essa perpetuação de não se usar os pronomes, meses e meses, para mulheres negras, batizaram a própria filha com um desses pronomes, meses, para que assim fosse impossível que as pessoas deixassem de usar o pronome ao falar o nome delas. Então, o texto traz essa carga bem forte. Onde está a casca de banana que eu te falei? A gente sabe que isso não é muito comum em provas do ENEM, mas nas provas de inglês a gente tem de línguas, especialmente quando tem uma palavra específica, um termo que ele te pergunta. Isso aqui tem relação com isso? Essa palavra aqui quer dizer exatamente isso? A gente tem que ficar ligado, porque pode sim ter uma... como se fosse uma casquinha de banana aí. Então, no caso, o gabarito correto é a alternativa A. A ascensão social era improvável. Unthinkable vai dar a ideia de improvável, mesmo que ela tenha a mesmíssima tradução de impensável, certo? Mas a alternativa A, então, é o nosso gabarito aí da questão 3. Pegou aí, galera? Questão 3. A. Não é isso, professor? Exatamente. Se você acertou, beleza. Na sua também está tudo bem, galera. Tem muita questão aí para frente. Está muito tranquilo, não é, professor? Mas agora eu vou encerrar tentando falar inglês de novo, tá, professor? Por favor, não ria de mim. Então, o processo de aprendizado... É uma coisa engraçada, né, professor? A gente faz anos de curso, não sei o que, não sei o quê, e aí a gente pensa, não, eu vou chegar lá nos Estados Unidos, não sei lá, em Canadá, você quer conversar. Maria, vai perguntar alguma coisa, você vai tentar falar, e você fica, hi, my name is... tal, né, professor? Isso, mas aí tem que usar a linguagem completa, você vai falar, vai usar a linguagem corporal, vai fazer gestos. Ajuda, ajuda um pouquinho também. Então, se você gosta de inglês, vamos falar em inglês, ok? É isso, gente, não entendi nada o que eu falei. Olha, eu fiz curso, se você tem ideia. Vamos fazer isso, vamos lá. Vamos lá, vai, me pergunta alguma coisa. Não, eu sou mentira, muito obrigada, professor. Obrigada pela participação, foi incrível, eu gostei muito. Qualquer tempo. Obrigada.